Faltam nove meses para as eleições e a Justiça anunciou mudanças no calendário eleitoral. Uma delas, que vale a partir de julho, é a proibição para contratar e demitir funcionários públicos. As regras anunciadas pela Justiça Eleitoral já estão valendo desde o dia 1º deste mês. Elas preveem, por exemplo, que por se tratar de um ano de eleições, a partir de agora, toda pesquisa de intenção de voto só pode ser publicada depois do registro no Tribunal Superior Eleitoral ou nos tribunais regionais eleitorais. Também fica vedada a criação de novos programas sociais, com distribuição de benefícios por parte dos governos, com exceção em casos de calamidade pública. A Justiça Eleitoral determina ainda que, a partir de 5 de julho, ficam proibidas contratações e demissões injustificadas no serviço público. Este também é o prazo limite de aparições de agentes públicos em propagandas institucionais ou inaugurações. Outra medida que passa a valer nas eleições deste ano é que os partidos terão que abrir uma conta bancária específica por meio do portal do Tribunal Superior Eleitoral para receber as doações de campanha e ainda emitir recibos dessas doações. Para este assessor de juiz membro do TRE e professor de Direito Eleitoral da PUC Goiás, as mudanças, mesmo tímidas, têm ajudado a tornar as eleições mais transparentes nos últimos anos. Nós tivemos, em 99, a vedação da compra de votos. Em 2006, nós tivemos uma mini-reforma para combater Caixa 2 de campanha eleitoral. Então, nós temos experimentado no Brasil, sim, um avanço. Ainda segundo ele, mais que uma simples reforma eleitoral, o país precisa de fato de aprovar a reforma política que está engavetada no Congresso Nacional. A reforma política é muito necessária e urgente. Infelizmente, não está na pauta do Congresso Nacional por faltar uma vontade política mesmo.